Música Padre Franz Magnis Suceno, Jusubasarani Católico Timor-Leste, atosai sa simba Cristo. Padre Franz Magnis Suceno, jesuita, atolha e irakne, e em discurso o tópico postmodernismo no influência da Igreja e o seminário o tema a fé Cristo em contexto multicultural. Padre Franz Suceno, jesuita, atleta, 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 da universidade com a Católica da cultura do Porto-Leste. A verdadeira serra, que não estou, a príncipe da Igreja US, é preciso serra, que não estou, a vida. A pessoas que nos conhecem, elas são a justaência das catedrões que na cultura do Senhor do Porto-Leste. para ser um salsicristus. Uma católica Timor-Leste, um salsicristus de Timor-Leste e em Timor-Leste de todo mundo. A salsicristus é orgulho de ser um salsicristus. A salsicristus é orgulho que não há mais orgulho, mais orgulho que seja um salsicristus. A salsicristus é orgulho de ser um salsicristus, A confiança que Jesus é o que nos salvá-los, a fortaleza e fortaleza e fortaleza, a fortaleza, a fortaleza, a fortaleza e fortaleza quando a vida de um grandeza e fortaleza. que é um grande imãn que ofereça o que a gente não se derrubar, não se derrubar e não se derrubar e não se derrubar, não se derrubar.